Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É um prazer estar te recebendo aqui no canal Academia Preterista de Estudos para mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada para a glória do nosso Deus. Na oportunidade eu estarei tratando com você a respeito daquela passagem de Atos capítulo 2 no versículo 19 ao 20 e levantar um questionamento aos futuristas. E a linguagem apocalíptica de Atos capítulo 2 no versículo 19 ao 20 futuristas, como é que fica a explicação desses versos? Vamos então juntos para mais uma abençoada reflexão. Muito bem, as escrituras estão repletas de metáforas, simbolismos e linguagem figurada. Infelizmente, os futuristas ignoram esse fato. Por quê? Quando lemos, por exemplo, Atos capítulo 2, quando Pedro cita aquela questão da profecia em cumprimento em seus dias, que conclusões tiramos do que é dito por Pedro nessa questão? Que suposições fazemos com relação ao que é dito na linguagem de um colapso universal que é apresentado nesse texto. Vai dizer assim a passagem. Preste bem atenção. Pedro, na ocasião, ele vem explicando àqueles que ali se encontravam, aquele fenômeno que se manifestara aos irmãos que estavam em Jerusalém. E vai dizer assim o texto. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha só agora, preste atenção. Eu pergunto, Pedro, ele falou aí nesse texto, diz, sobre a segunda vinda de Cristo como ainda futura para acontecer com os poderosos eventos cataclísmicos que acompanhariam a sua aparição? Será que é disso que Pedro está falando aqui? Que isso ainda é algo futuro relacionado à vinda de Cristo porque tem a ver com o abalo cósmico do planeta Terra? Devemos mesmo sustentar que esses eventos ainda devam ser futuros, uma vez que não há referências históricas conhecidas sobre os prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol que se converteu em estrevas e a lua em sangue, meu irmão, minha irmã. Pois é, é nesse ponto que precisamos ser muito criteriosos, uma vez que esses sinais estavam associados a manifestações dos dons que veio sobre a igreja em Atos capítulo 2. Uma coisa está ligada à outra, não pode estar totalmente longe de tempo de cumprimento, uma vez que a profecia de Joel está relacionada ao mesmo tempo. Pedro é enfático ao explicar ao povo que a profecia de Joel estava em cumprimento naquele instante. E, por conseguinte, aqueles eram o quê? Os últimos dias. Ele disse isso enfaticamente no versículo 17. E acontecerá nos últimos dias. Olha, e acontecerá. Aqueles eram os últimos dias relacionados ao fim. Mas o fim de em quê? O fim do mundo, não. O fim da dispensação da lei. A escatologia bíblica sempre foi pactuar o fim da lei e o estabelecimento da graça. O texto é claro. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Isso aqui não é algo que ainda vai suceder. Todos estão em comum acordo, futuristas, dispensacionalistas, que realmente isso teve seu cumprimento no primeiro século da era cristã. Mas por que o texto vai seguindo e o cumprimento da profecia ainda está de pé em nossos dias para se cumprir? Não tem sentido. Se aqueles eram os últimos dias, por que os cristãos oriundos da tradição costumam dizer que ainda estamos nos últimos dias até nos dias de hoje, meu querido, minha querida? Já parou para analisar isso, que não tem fundamento, não tem sentido? Pois é, não está claro que o apóstolo Pedro estava ali oferecendo o quê? Uma explicação. Ele não estava profetizando. Ele estava explicando do por que aqueles homens ouviram e viram um vento semelhante a um tornado vindo de cima. Línguas como de fogo assentadas sobre cada um daqueles que ali estavam. E a maneira milagrosa como os galileus incultos eram capazes de falar línguas estrangeiras que nunca tinham havido aprendido antes. Deus realmente estava derramando ou não estava derramando o seu espírito àqueles que ali estavam em cumprimento do que disse Joel lá atrás? Obviamente que sim. Se você como futurista concorda que sim, porque claro, não tem como ser contrário a essa realidade, no primeiro século, Pedro realmente associou aqueles acontecimentos aos últimos dias de Joel? Por que você como futurista ignora então os acontecimentos dos versos 19 e 20? Que estavam relacionados, que estavam dentro da explicação de Pedro e não uma profecia. Pedro não estava profetizando. Ele estava informando àqueles que ali estavam que os últimos dias, eles, o povo do primeiro século, já estavam vivendo, meu querido e minha querida. Quando ele diz também, dentro da passagem, Mostrarei prodígios em cima no céu. Mostrarei a quem? Aqueles que ali estavam. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Entendeu que o problema nunca foi do preterismo? Não. Não há problema quanto à interpretação preterista das Escrituras. O problema sempre foi daqueles que querem literalizar tudo o que se lê nas Escrituras. O problema nunca foi do preterismo. Muito bem, vamos então agora analisar as Escrituras, no Antigo Testamento, como esse tipo de linguagem, de um colapso cataclísmico, é usado para que possamos encaixar esse acontecimento no primeiro século da Era Cristã. Ou seja, que eles vivenciariam esse momento em que o sol se escureceria, a lua não daria a sua cor, a lua perderia também o seu fulgor. Está tudo relacionado aos acontecimentos dos últimos dias dentro do primeiro século. Olha só, é importante você entender que a regra de interpretação, mais eficaz que qualquer documento externo que venha a existir para comprovar a verdade bíblica, é a própria palavra de Deus, está certo? Documentos externos não estão acima das Escrituras. As Escrituras interpretam as Escrituras. Eu fico pasmo em ver cidadões, apologistas, cristãos, utilizando da internet para poder desvalidar a própria palavra de Deus, uma vez que nela nós temos preto no branco, tudo aquilo que é necessário pela qual nós vamos examinar e atestar como verdade do Senhor. Mas eles não, eles precisam de um documento histórico, eles precisam de um pai da igreja dizendo isso, aquilo ou outro, porque se não tiver, não pode ser acreditado como a palavra de Deus, como a verdade revelada, inspirada pelo Santo Espírito. Não há sentido pela qual ela tenha se cumprido, porque os homens não inspirados não registraram em rodapé da Bíblia, em seus catecismos, em seus credos, em suas confissões. Não é isso? É isso que eles utilizam. São os argumentos que eles utilizam. Mas a própria palavra deixa nos esclarecidos que há um sentido pela qual nós devamos nos apoiar e ficarmos tranquilos com relação ao entendimento do fim. Em Ezequiel capítulo 32, no versículo 7 ao 8, olha, nós temos diversos textos. Eu só vou utilizar isso aqui porque acredito que seja suficiente para que os futuristas possam, de fato, compreender o erro de persistir no cumprimento literal de um fim do planeta Terra dentro da visão do que é trazido aqui, dentro da profecia de Joel, que é agora, em Atos 2, sendo apresentado como a explicação dos acontecimentos presentes dos dias dos apóstolos. Olha só, Ezequiel capítulo 32, no versículo 7 ao 8, diz o seguinte Quando eu te extinguir, olha só, Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminários do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Perfeito? Maravilha? Glória a Deus. Aqui, então, vamos levantar os questionamentos que os futuristas são incapazes de poder responder de forma óbvia e racional. Olha só, quem profetizou essas palavras aqui? Ezequiel, não é verdade? Amando de quem? Amando do próprio Deus. Ele não estava criando uma narrativa com essas palavras aqui. Não estava jogando palavras fora. É uma sentença que encontramos aqui, não é verdade? Maravilha. Ao que se referiu essa profecia? A eventos futuros relacionados ao fim do cosmos? Ao fim do planeta Terra? Onde o sol não dará a sua luz? Onde os céus vão se enegrecer? Onde as estrelas irão se enegrecer? Onde o sol será coberto com a nuvem? A lua não resplandecerá a sua luz? Será que isso tem a ver com o fim da humanidade e da Terra? Que um dia há de acontecer, meu irmão ou minha irmã? Você está realmente esperando o cumprimento literal dessa profecia de Ezequiel capítulo 32? Ainda em nosso tempo? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Você vai ficar chocado agora com o que eu vou te relatar com referência ao cumprimento dessa profecia. Pois é, já teve o seu cumprimento no passado. Não é nem no nosso presente e nem no futuro. Essa profecia se cumpriu em 568 a.C., quando os caldeus destruíram os egípcios. Versículo 2 deixa isso bem claro, que essa é uma profecia contra os egípcios. Se você lê de forma que iniba o contexto, a gente tira apenas um texto, apresenta como uma profecia em aberto e as pessoas ficam ali batendo palma, vendo o pregador do púlpito informar que um dia as estrelas vão cair no afirmamento baseado em Ezequiel 32. Porém, essa profecia já se cumpriu porque se relacionou à destruição dos egípcios. No versículo 2 atesta isso, filho do homem, o Senhor, tratando com Ezequiel para que ele levasse a profecia. Filho do homem, levanta uma lamentação contra quem? Contra Faraó, rei do Egito, e dizia a quem? A profecia era para quem? Para Faraó, o rei do Egito. Foste comparado a um filho de leão entre as nações, forte, robusto, poderoso, mas não passar de um crocodilo nas águas, agitava as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. É quando ele vai chegar lá no versículo 7 e 8 e vai dizer, Quando eu te extinguir, cobirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobirei o sol como uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Isso aqui está claro, meu querido e minha querida. Então, observem. Ainda que haja um registro histórico sobre o tempo do cumprimento da profecia de Ezequiel 32, que está no passado, por que o sol, a lua e as estrelas continuam no mesmo lugar como sempre esteve, meu querido e minha querida? Olha que nós temos aqui também a profecia lá de Isaías 13, que já citei aqui em outra oportunidade, né? Então, tudo já se manifestou com relacionado à destruição dos egípcios, né? Quando os caldeus destruíram os egípcios, na ocasião, tudo isso que é dito na profecia, quando o Senhor extinguir-se o Egito, ele iria cobrir os céus, faria enegrecer as suas estrelas, encobriria o sol com a nuvem, a lua não resplandeceria a sua luz, né? Por causa dele. O Senhor vestiria de preto todos os brilhantes luminários do céu e traria trevas sobre o país dele, diz o Senhor Deus. E aí, como é que fica? O Egito não foi extinguido pelos caldeus em 568 a.C., meus queridos futuristas. E agora? Como é que fica essa questão? As estrelas, o sol, a lua continuam no mesmo lugar. O sol governando o dia, como a lua e as estrelas exercendo o domínio da noite. Não é verdade? Pois é. E é justamente esse o problema, porque eles não conhecem nada sobre a linguagem figurada de mudança de governo, mudança de domínio, representada na queda dos luminários que governam o dia e a noite no hebraísmo, meu querido e minha querida. Eles desconhecem isso. Por isso que eles caem em contradição sempre. Quando eles leem, por exemplo, 2 Pedro 3, 10, eles não conseguem correlacionar o que é dito nos profetas com o que é tratado lá por Pedro. Quando ele diz que os luminários iriam cair do céu, o sol também não daria mais a sua luz e todo o cataclisma que é apresentado no texto está ligado ao que os profetas falaram. É o mesmo linguajar profético de mudança de governo, de mudança de domínio. Eles acham que Pedro estava realmente falando do fim do planeta Terra, fim da humanidade, da humanidade. Ah, mas onde é que está na história o registro? Meu querido, se apenas uma estrela caísse no planeta Terra, já era o suficiente para dizipar completamente o planeta Terra. Imagine estrelas. Pelo amor de Deus, meu irmão. É só usar um pouco do raciocínio. Essa é a realidade. Então, quando Pedro, em Atos 2, ele colocou os sinais de uma catástrofe cósmica associada à manifestação dos dons espirituais, ele deixou claro que o fim era para acontecer no tempo daquela geração. O Senhor Jesus deixou isso muito claro em Mateus 24, 34. E não dois mil anos depois que o Espírito fosse derramado à igreja em cumprimento de Joel, uma vez que aqueles eram os últimos dias. É assim que sustenta a tradição. É vergonhoso. Eles que procuram tanto ensinar a interpretação da Bíblia, exegese, hermenêutica, e desconhece esses pontos tão primários da interpretação. Atos capítulo 2, no versículo 19 e 20, é o mesmo linguajar utilizado dos profetas. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o qual o novo céu e a nova terra seria estabelecido. A nova aliança, quando os homens em Cristo, homens e mulheres, claro, justificados no Espírito estivessem para sempre com o Senhor, vivendo em uma aliança eterna. Pedro deixou claro que era para o tempo deles, mostrarei. Não era para dois mil anos depois. Se era para mostrar para eles, era para que eles entendessem que seria naqueles tempos, e não dois mil anos depois. E isso de fato aconteceu quando, em 70, quando os romanos tomaram Jerusalém, e a aliança da lei perdeu completamente o seu domínio, uma vez que a mudança do domínio, a mudança de governo, era exercida por uma nação de cultura diferente, na qual receberia a sentença. Foi assim contra os egípcios, uma nação de cultura diferente veio e a destruiu, os caldeus, também da mesma forma, a semelhança aconteceu com os judeus das doze tribos, quando veio os romanos, uma nação de cultura diferente, a destruiu por inteiro, tá certo? Essa é a realidade, com referência ao cataclisma, que é manifesto no linguajar profético de Joel, que é trazido por Pedro àqueles irmãos do primeiro século, uma vez que estava derramando o Santo Espírito, mostrando que aqueles, aqueles eram os últimos dias para a manifestação do grande e glorioso dia do Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, precisamos atentarmos mais com a palavra do Senhor, precisamos ter mais cuidado com as interpretações, quando começamos a superar pressupostos falhos como esse, para chegarmos ao que, às vezes, podem até parecer conclusões desconfortáveis para nós, porém, na verdade, estamos no caminho certo, perfeitamente isso, no caminho certo, para ganhar uma maior apreciação e compreensão da gloriosa palavra de Deus. É assim que nos libertamos de todo engano, de todo paradigma, de todo sofisma sustentado ao longo dos tempos pela tradição religiosa. Então, está aí mais uma gloriosa reflexão, espero que ele tenha sido útil, se você gostou, não se esqueça de registrar o teu like, compartilhe nas tuas redes sociais de amigos, com certeza em grupos de estudos, eles vão ficar maravilhados com essa informação muito necessária para os nossos dias, tá bom? E se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é registrar aqui abaixo nos comentários, um comentário acerca dessa informação tão precisa, o qual você recebeu aqui da parte do Senhor, segundo a verdade revelada. E com certeza, conforme for necessidade, eu estarei respondendo a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri